Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap Uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades Que fazem a diferença no debate sobre jornalismo e comunicação Muito Além do Zap, traz hoje uma entrevista com o pesquisador e consultor Alexandre de Mello Especialista em redes sociais Lembrando que o nosso programa pode ser ouvido com podcast também Ou em vídeo, no YouTube e em outras plataformas Onde você encontra um material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio Alexandre, obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista Eu que agradeço, Marcelo, eu já tenho uma parceria com vocês há um tempo É sempre muito gratificante Como frase feita, como eu diria Coralina Quando a gente transfere um pouco o que a gente sabe A gente está multiplicando, a coisa está ficando melhor em nós mesmos e melhor para os outros Então um pouquinho que eu puder ajudar aí, estamos juntos Que ótimo, te agradeço Pois é, você participou já das atividades antes da pandemia, desse curso de formação Agora nessa fase online, que bom que você pode compartilhar o seu conhecimento e sua experiência nessa área Hoje a gente vai falar sobre YouTube Você é uma pessoa que conhece e trabalha com várias redes sociais Mas eu sei que você tem acumulado, inclusive em produtoras importantes Uma experiência em trabalhar com o YouTube Essa rede que mudou a forma que muita gente absorve, aproveita, curte vídeos Então assim, minha primeira pergunta para você, Alexandre Qual a importância do YouTube hoje no Brasil e no mundo? A gente quando vai falar sobre todas as redes sociais O YouTube tem algumas coisas que são muito dele Se a gente for parar para ver os últimos números, inclusive Sobre o YouTube, das redes sociais mais usadas e mais queridas no Brasil e no mundo No mundo está em segundo lugar Ainda pede para o Facebook todo o império que é junto do Facebook Que é o Instagram, o Messenger, o WhatsApp especialmente Mas no Brasil, desde o ano passado, segundo o ER Social Que é uma pesquisa que é feita anualmente Sobre o uso das redes sociais pelas pessoas e tal No Brasil já passou o YouTube Aliás, já passou o Facebook O Facebook já não é mais o rei brasileiro E essa tendência... Pode-se explicar um pouquinho pela crise do Facebook, né? Cambridge Analytica e crise de representatividade, credibilidade do Facebook e tal Mas muito é explicado, inclusive, pela origem do YouTube YouTube seria uma gíria para a gente entender e dizer que é você na TV, né? A sua TV, você na TV E se a gente for para lembrar e para pensar Poxa, 2005 Nós estamos em 2020, tem menos de 15 anos Pois é E se a gente colocar numa perspectiva Do que significa o YouTube Para o Brasil e para o mundo É uma verdadeira revolução Porque se antes você precisava Ter um veículo de comunicação para ter um jornal Televisivo Ou com vídeo Usando as ferramentas do audiovisual E se antes você precisava Ter acesso a um conteúdo Até jovem, como foi a MTV Por meio da TV E assistir os seus artistas favoritos Por uma TV De concessão pública E tal Você tem a possibilidade com o YouTube De você produzir o conteúdo para mostrar para as pessoas E você escolher outros conteúdos Que não sejam aqueles que estão ali Predispostos na concessão pública E tudo mais O YouTube De todas as redes sociais De todas as questões que a gente pode pensar Sobre democratizar conteúdos Democratizar informações Eu considero o YouTube A maior revolução das redes sociais Mais até Do que o Facebook Por quê? Porque ela nasceu com essa questão De você ser o criador de conteúdo Você ser a pessoa Que vai disponibilizar de uma forma Que você entender que seja melhor O conteúdo por vídeo Se antes o garoto queria ter uma guitarra Ali nos anos 60, anos 70 E ele se imaginava fazendo algum tipo de revolução Com uma guitarra Hoje a revolução é você pegar o seu celular E fazer o conteúdo Que você entende que as pessoas precisam consumir E ninguém vai dizer para você Que esse conteúdo que você está dizendo Pretende mostrar para outras pessoas Não é o ideal Ou não é o que presta Ou o que serve Porque você tem a possibilidade De mostrar aquilo que você quer mostrar Para as pessoas De uma forma Claro que hoje temos produtoras Que investem dinheiro e tal Mas muitas vezes A maioria dos youtubers brasileiros De Felipe Neto A Cauê Moura Começam de uma forma muito Simples Pegue o seu celular Ligue E conte o que você quer contar Para as outras pessoas Ou seja A importância do YouTube É saber que você pode ter à disposição Uma rede social Que você pode chegar em milhões de pessoas Sem ter um filtro Ou sem ter uma Um filtro prévio, sabe? E isso ainda é uma realidade Se você não ganha tanto dinheiro Como você ganhava antes Como os primeiros youtubers ganharam Mas você ainda pode Você ainda tem a sua mão Essa possibilidade de criação Não tão cara Como seria Ter uma TV só sua E me fala E as empresas Sindicatos Movimentos sociais Eles podem aproveitar Esse potencial do YouTube? Tem experiências interessantes Para compartilhar De sucesso Por exemplo É Eu acho que é legal Eu citar um pouco De como As marcas As empresas Estão olhando Para o YouTube Antes da gente falar um pouco Dos movimentos sociais E dos movimentos sindicais É Eu tive Alguma experiência Com a Ambev O Guaraná Antártica E com a Magazine Luiza Que usa o Alu do Magalu Que é um Nem é um Uma pessoa real Não é um YouTuber real E tal Mas As marcas Elas perceberam Que Determinado público É muito fiel Ao YouTube Hoje a gente consegue Conversar com algumas pessoas E elas Nos contaram Que não ligam tanto a TV Quem são esses? Mas são fiéis Ao Quem são essas pessoas? Esse público? Esse público A gente pode dizer Que é majoritariamente Os jovens Que são fiéis Ao YouTube Mas não apenas Quando você Cria Um hábito De ter um canal Que você acompanha É muito próximo Marcelo Ao hábito De que você tinha Com a TV Qual que era o hábito Da TV? O hábito da TV É você saber Que você vai ter Tal horário ali Vai ter o Jornal Nacional Tal horário ali Vai ter a novela Tal Isso não é tão diferente No YouTube Porque As boas práticas O que são boas práticas? Se você vai fazer Um vídeo no YouTube No Facebook Digo Você tem algumas coisas Que você precisa Ver Para ter um bom desempenho Que a própria Plataforma te diz Acima de três minutos É Vai ter tal coisa No começo No final Você vai ter Uma promoção Das suas redes sociais E tal E no YouTube O jogo é muito conhecido Para qualquer um Que queira Se aventurar E não gastar Tanto dinheiro Você vai falar Se inscreve no meu canal Para o conteúdo Chegar até você Eu preciso do seu like Que às vezes É até meio chato Que parece que é um É um É um vício De quem faz Dos youtubers Que fazem Que fazem vídeos Regularmente Mas na verdade É só um jogo Que é jogado E é jogado Inclusive Por marcas Quando eu digo Que eu queria começar Falando Delas Primeiro Antes de falar Dos movimentos sociais É porque É muito interessante Marcel Que elas perceberam As marcas Que elas não precisam Gastar o dinheiro Que elas gastavam Numa propaganda De televisão Para aparecer No horário Do Jornal Nacional Ou aparecer No horário Da novela E gastavam Não se Gasta-se ainda Na verdade Mas E esse Quando eu falo Gasta-se milhões Para você poder Aparecer alguns minutos Nesse horário Nobre da televisão Elas começaram A perceber Que elas não precisam Gastar essa fortuna No YouTube Não precisam Gastar essa fortuna E chegam No público De uma forma Mais rápida Com conteúdo Ou com propaganda Com conteúdo Com conteúdo E esse conteúdo Que é uma propaganda Entre aspas Disfarçada Sim O canal Coisa Nossa Por exemplo Do Guaraná Antártica Que eu Participei da criação É um canal Que se predispõe A não falar Das coisas ali Da marca Da Ambev Do Guaraná Não é isso Sim Ele se predispõe A falar de humor Mas tem ali Algumas coisas Algumas gincanas Algumas coisas Que são ligadas A eles A marca E é É colocado De forma De fato E feito Os bordões As coisas Que se fosse Feito Com uma super Campanha De televisão E tudo mais E o melhor Dessa questão Toda É o seguinte Sem gastar A fortuna Que se gasta Claro que se gasta Existiu Uma Brutão ali E tal Mas se gastar A fortuna Que é gasta Para quando você faz Um comercial Pensado para a televisão Claro Nos horários nobres ali Ou seja Demorou muito A gente está falando De 2005 A 2020 Demorou 15 anos Para as marcas brasileiras Não só as brasileiras Mas as mundiais também Perceberem que você tem Um nicho ali Que você não precisa Estar atrelado A sua propaganda Sua publicidade A Aos grandes meios De comunicação E você pode ser O seu próprio Meio de comunicação É Isso também Se aplica Sem dúvida nenhuma As movimentos sociais Eu tive Algumas experiências Também Com movimentos Sindical Com as centrais Com força sindical Com CUT CGTB E a discussão Feita Coisa de 4, 5 anos Atrás Não era tão voltada Para o Youtube Era voltada A quais das redes A gente pode atacar E de que forma A gente vai atacar Quando eu digo atacar É porque nem sempre A gente tem ali Um profissional de comunicação Voltado Para as redes sociais Então quando a gente Fala do Youtube Seria Uma produção Que Precisaria de alguém Teria que abastecer O vídeo Semanalmente Ou pelo menos Por uma periodicidade Por quê? Porque esse é um jogo Específico do Youtube Cada uma das plataformas Tem um jogo específico Se você cria um canal Do Youtube Mas você não o abastece Ou você tem um vídeo Muito esporádico De um tempo para o outro E não respeitando As regras Que o próprio Youtube Diz que são Importantes Quais são as regras? Watch time Que é o tempo Que você vai fazer As pessoas assistindo Um vídeo Vai fazer um vídeo Por exemplo De um minuto Dois Para colocar no Youtube E vai demorar Um mês Dois meses Para ter um novo vídeo Então você não está Jogando jogo Claro Que é interessante Como que as pessoas Hoje Conseguem crescer Um canal Elas criam Um canal Isso eu digo De pessoas Estou falando De movimentos sociais Como que elas fazem Um canal E elas conseguem Crescer esse bolo Inclusive Serem pagas Pelo Youtube De ter Tanto mil visualizações E ter um dinheiro Pago ali Que são criadoras Criadoras de conteúdo Esse bolo E esse jogo Ela é jogada Da seguinte forma Você tem Uma periodicidade Onde você Cria um público Esse público Vai esperar Que você Passa vídeos Semanais Com aquele horário Ali fixo Ou seja Você na TV Aqui em papo A gente começou Falando Mas Essa não começa Aqui A sua TV Você na TV E como que funciona A TV É a periodicidade Você espera Que aquele programa Vai entrar Em tal horário Mas diferente Da TV Da maneira Como a gente Está acostumado Você tem Por exemplo Um programa Que você criou No Youtube Que pode ser Para um movimento Social Para um movimento Sindical E tal As pessoas Vão esperar Que você tenha Esse programa Toda semana Em tal horário E diferente Da televisão Que elas Sei lá Como elas vão Se comunicar Vão mandar Mensagem Na página Do Facebook É No Youtube Ela vai mandar Um comentário Ali na hora E aquele comentário Inclusive É determinante Para o crescimento Em que sentido? O que faz um vídeo Ser visto Ser visto É os comentários Que o vídeo Recebe As curtidas Que ela recebe E Por meio Desses comentários Dessas curtidas O Google Que é o dono Do Youtube Ele entende Que aquele vídeo É relevante E se aquele vídeo É relevante Para as pessoas Então ele começa A distribuir De forma Melhor Quando você Quando você Ver um Youtuber Falando assim Olha Curte aqui Dá seu like Já se inscreve No canal Ele está jogando O jogo Do Youtube Qual que é o jogo? É você saber Que o seu vídeo Vai ser melhor Distribuído Ou vai ser Minimamente Distribuído Na verdade Se você tiver Like Então Às vezes Você tem Aquela Passiva Na televisão Onde você Já está assistindo Está assistindo Um debate político Assistindo Um programa Jornalístico Uma novela E tal Você não tem Nenhuma ação A ser feita ali No Youtube Não funciona assim Você vai fazer Um vídeo Com uma grande produção Ou com uma pequena produção Que é feita Por celular Independente disso Se é uma grande produção Ou não Ela não é passiva Na hora que você Que a pessoa Estiver assistindo Do outro lado Você vai falar Para ela Olha É muito importante Para mim Alexandre Que estou criando Um vídeo aqui Com o Marcel Que você curta Esse vídeo Nesse exato momento Porque É isso que vai Fazer O Google E o Youtube Distribuir Esse vídeo Para mais pessoas E funcionamento Pago Funciona E eu participar Contigo Pois é Não é o ideal Em nenhuma rede Na verdade É o ideal Você pode investir Vale a pena investir Depois de um tempo Mas O que Eu sugiro Para o movimento social Todos os movimentos Movimentos sindicais Movimento social É entender o Youtube Como diferente De outras plataformas Que ele entrega mais Sem você precisar Gastar dinheiro nele Pelo menos No seu começo Por que Porque existe um jogo Muito claro Marcel De você criar um produto Um conteúdo Em vídeo E você falar Olha gente Foi um papo muito aberto Muito sincero Olha gente Eu estou fazendo Esse vídeo aqui E eu sei que Para chegar nas pessoas Eu preciso do seu like Eu preciso do seu comentário Então eu Aqui nesse momento Eu estou pedindo Para que você Curta Se você gosta Do conteúdo Que eu estou produzindo Você dê o seu like Você comente Porque essa é uma forma Que o próprio Youtube E o próprio Google Nos diz que é uma forma De ele ser melhor Distribuído Ou seja Vamos supor que O movimento sindical O movimento social Todo movimento De educação Que produziu ali Um conteúdo De vídeo E tem um viés Um pouco jornalístico Eu sempre falo isso Nos encontros Nas palestras Que a gente tem A gente não faz Um conteúdo jornalismo Igual a gente faria Numa televisão Apesar de ser a sua Porque para a gente Chegar nas pessoas É justo E é legítimo Que você peça Que ela curta O seu vídeo no Youtube Ou que ela comente Se ela teve dúvida Porque você vai Fazer a pessoa participar Primeiramente É interessante E a forma que você tem De fazer o seu conteúdo Chegar Hoje O conteúdo No Facebook No LinkedIn Em alguns lugares Está enfrentando Uma dificuldade De distribuição Por conta de Todas as polêmicas Que essas empresas Tiveram De uso de dados E tudo mais Teve polêmicas Com o Youtube Também teve polêmicas Eles estão tendo Uma política Mais Restritiva Com relação Por exemplo A conteúdo Feito para crianças Então por exemplo Vamos supor O movimento social Fez um conteúdo Que por algum motivo É voltado para As crianças Do movimento sindical Do movimento social Então você vai ter Que ter alguns cuidados Ali Porque senão O Youtube Vai cortar O alcance de vídeo Então você tem que Deixar claro Que é um vídeo Feito para crianças Você vai ter que deixar No vídeo E também na hora De subir De fazer um upload No vídeo Mas voltando A sua pergunta original Se vale a pena Investir Em dinheiro No Youtube Sim, vale a pena Para você ter um alcance Maior e tal Mas não no começo Se você está pensando Em criar um canal Do Youtube Do seu sindicato Ou ali Do seu movimento Eu sugiro vivamente Que você comece Usando as ferramentas Que existem No próprio Youtube Usar ali Os 10 minutos De vídeo Porque o watch time O tempo que as pessoas Vão assistir O seu vídeo É muito importante Você usa as ferramentas Que existem Para colocar Um cardzinho Em cima Para ver outros vídeos Que você produziu Anteriormente Para que você Durante o vídeo Mesmo que seja Uma reportagem Mesmo Você fale Com as pessoas Curtam aqui Comentem aqui Porque isso Vai fazer O meu canal Crescer E depois de um tempo Para você ter Um crescimento Um pouco maior E tudo mais Aí tudo bem Aí você pode começar A pensar E investir um pouco Mas eu não sugiro No começo não Perfeito E com relação A estrutura Dos programas O que que funciona É você chamar Alguém Para fazer entrevista É você gravar Um vídeo Na rua Conversando com as pessoas É você mostrar Uma atividade Ou é uma mistura De tudo isso Pensando realmente Num movimento social Nos sindicatos Nas ONGs O que que pode dar certo Do ponto de vista De uma programação Bacana E que chame atenção A primeira coisa Que eu acho que é legal Sempre 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 É A gente deixar claro Marcel É que Todas as redes sociais E tudo que vem Da internet Não só o YouTube Não existe Uma receita de bolo E é muito legal A possibilidade De a gente experimentar Coisas Isso é ouro Isso é valioso Na internet Se eu falo para vocês Assim ó Faça assim Faça assim Faça assado Eu posso estar na verdade Falando ó Outras pessoas Já fizeram assim Então você vai cortar Um pouquinho o caminho Ao invés de você sofrer Bater cabeça De uma maneira Que não deu certo Outras pessoas Estão fazendo Assim É assado Então é legal Que você comece Assim Como foi o exemplo Que eu dei De não Não investir dinheiro No começo Investir dinheiro De repente Numa luz Para fazer um vídeo Né Se você está fazendo Um vídeo É Em casa Comprar Eu vou mostrar aqui O que eu estou colocando Eu não estou com Uma super produção Mas eu estou com Um vídeo Do Estou com Um fone de ouvido Que eu sei Que ele é um pouquinho melhor Que é um fone de ouvido Do celular Então eu já sei Que isso aqui Vai me garantir Um áudio um pouquinho melhor Não muito melhor Mas um pouco melhor Então vale a pena Você investir Num fone de ouvido Deixa eu dar uma mostrada aqui Eu estou com a minha luz natural Com a minha janela aberta Não vou mostrar Que eu moro na kitnet Mas acho que vale a pena mostrar Ó Esse é um highlight Que chama É uma luz Que No resultado final Por exemplo Nesse formato Que a gente está fazendo aqui É De webcam e tal Ele não dá um super resultado Mas se eu desligo ela Vou dar uma desligada aqui Para mostrar Aqui na minha janela Está me ajudando bastante O highlight não está Ajudando tanto Assim Não Mudou bastante Impressionante Mudou bastante? Ah tá Eu não percebi tanto aqui É Esses detalhezinhos De qualidade de áudio De qualidade de Perfeito De imagem Ela fazem muita diferença Por exemplo Eu coloquei aqui Atrás de mim O meu O queleiro O travesseiro Do David Bowie Porque eu já sabia Que eu ia ser entrevistado Eu montei Um cenáriozinho Mais simples Mais básico possível Quando você pensa Numa entrevista Por exemplo Você está no estúdio Marcel E aí está muito clean E tal Nós temos aqui Um microfone Nós temos aí Um fundo da parede Temos um fundo azul Você pensou um pouco nisso Porque já é um estúdio E tal É É muito legal Você Quando vai fazer Um formato de entrevista Por exemplo Que é um formato Que o movimento social Pode usar Bastante É É orientar mesmo O seu entrevistado Porque às vezes Ele está com 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 uma pequena bagunça Porque ele não Nem tem culpa disso Mas fala Vamos montar Esse fundo seu aí Vamos colocar Ele é um trabalhador rural Por exemplo E aí Aparece A plantação Que ele trabalha Mesmo ele estando No notebook Pela janela Orienta ele A mostrar isso É muito legal Porque O que é isso? Nada mais é Do que produção É uma produção Que poderia ser Uma produção de televisão E não é uma produção De televisão É uma produção De YouTube Mas não deixa De se mostrar ali Uma pequena Produção de imagem Tomar conta Para que a luz Não atrapalhe A informação A conversa Que está sendo feita Tomar conta Para que O áudio Onde as pessoas Estão falando Esteja claro Esteja nítido E esse tipo De cuidado Esse tipo De produção Independente Do formato Que é a sua Pergunta original É o básico Que as pessoas Precisam ter Quando trabalham Com vídeo Na internet Vamos supor Que não seja No YouTube O vídeo Ficou menor Do que 10 minutos E aí depois O movimento social Ou o sindicato Ele falou Gente Putz Para o YouTube É legal ter um vídeo De 10 minutos Para a gente ser Visualizado Pelas pessoas E tal E ficou curto Ficou com 3 minutos Será que vai valer a pena Realmente Ser para o YouTube? Acho que para o nosso Instagram Vai valer mais a pena E a gente faz um corte Aqui Com as edições Para ficar vertical E se ele ficar vertical Eu já posso colocar ele No IGTV Porque ele está com 3 minutos E tal Ótimo Tudo bem Não deixa de ser um conteúdo Audio Visual E tal E é o que eu digo Para você Marcel Antes da gente pensar Formato Porque existem muitos E não existe um certo Um errado A gente pode fazer Uma reportagem A gente pode fazer Uma entrevista Como a gente está fazendo aqui A gente pode fazer Um podcast É uma imagem parada Com áudio É Podcast que eu digo Não necessariamente Lá para o Spotify Pode ser uma conversa Nós dois estamos conversando E tem o áudio E aí a gente pega O nosso áudio E sobe no YouTube Não deixa de ser podcast E coloca imagens ali Que não está ali Nem o Marcel aparecendo Nem o Alexandre Está aparecendo imagens Que a gente escolheu Isso é um formato podcast Podcast de YouTube Então existem muitos formatos Qual que é o melhor formato Eu não posso responder isso Porque vai variar muito Eu lembro muito Da conversa que eu tive Com o pessoal Da Sindicato Rural Da Agricultura Familiar Eles me contaram muito Sobre Gostar do podcast Porque enquanto eles estão Fazendo alguma coisa Eles estão também Trabalhando ali Com o que eles precisam Eles não podem parar As atividades Que eles estão fazendo Daí coloca no YouTube E coloca no formato podcast Não precisa ter a imagem Do Marcelo e do Alexandre Conversando Pode ter só o áudio Isso é um formato podcast? É Porque assim como o YouTube Ele está ali simulando A TV Você na TV A sua TV O podcast também está simulando O rádio E o que é o rádio? É você colocar um fone de ouvido Ali E o cara está ali trabalhando Fazendo a atividade dele E ele não precisa Às vezes é manual A atividade que ele está exercendo Então ele precisa apenas Do áudio Podcast é um formato viável? É Para o movimento social? Bastante Há outros? Ah Por exemplo A reportagem Como a gente está acostumado Na TV Que você tem um repórter Ele conta várias Conta uma história Mas ouvindo várias vozes E aí você vai ter um trabalho De edição e tal Vai demandar no YouTube Esse tipo de formato Uma edição Que ele vai entrevistar uma pessoa Entrevistar outro Ele vai falar no jargão de jornalismo Ele vai fazer uma passagem Em algum momento ele vai estar falando ali E vai mostrar a imagem do repórter E tal Demanda um pouquinho mais de Cuidados de edição e tal Vale a pena para o movimento social? Vale Mas eu volto a dizer Não se pode esquecer Mesmo que não seja o repórter Que esteja falando Comenta aqui pessoal Curte aqui pessoal Não precisa ser o repórter Que esteja falando Pelo menos Nas letters Que aparecem no vídeo do YouTube É fundamental Se apropriar Dessa linguagem Que é própria do YouTube Movimento social Movimento sindical Se não é o repórter Que fez a reportagem Que está falando isso Vai ter uma legenda Falando aqui Curta o vídeo Se inscreva no vídeo Para receber Ativa o sininho Para receber mais conteúdo Porque se não Também Marcelo O que adianta Você fez uma boa reportagem Imitando o formato Da televisão e tal Mas ninguém vai ver Porque você precisa ter Essa adaptação para o YouTube E aí Eu dei uma volta aqui Para responder qual que é O melhor formato Não, perfeito Existem muitos Marcelo Eu Não posso recolher Isso para cada um Dos movimentos sociais Acho que é uma construção Primeira coisa que a gente Precisa saber E para cada um Dos sindicatos Para cada um Das organizações Não governamentais Para cada um Das instituições A minha resposta Vai ser diferente Perfeito Muito além do Zap Entrevistou hoje O consultor e pesquisador Alexandre de Mello Alexandre Obrigado pela entrevista Até a próxima Eu que agradeço Marcelo A gente está à disposição Para compartilhar Conhecimento Lembrando sempre Que muda bastante isso O cara que fala assim Eu sei tudo de internet Eu sei tudo do YouTube Esse caboclo Ele está mentindo Porque para saber tudo Ele precisa Saber que é um conhecimento Coletivo E que muda todo dia A todo instante Eu acho que Na minha fala final Aqui para todo mundo Eu acho que A melhor mensagem Que a gente pode passar Para quem trabalha Com internet Lembre-se É um saber coletivo Não é um saber individual E muda sempre Então Vamos construir sempre Gente Vamos se apropriar Das ferramentas Que elas estão aí Para a gente também Se apropriar Para que a gente Faça uso É isso Valeu Realização Repórter Brasil